o pessoal vamos comprar livro a loja de deus preço 35 reais você pode afiliar se ganhar 16 a fili se ganha 16.79 por venda aí pessoal eu tô afiliando ao livro loja de deus eu chamei ele ele me convidou eu vendi para esse para esse para eles e eles gostaram do livro recomendou para mais pessoas aí eu comprei também e deus quer ver você revestido eu vou comprar também o sol comprou passou para casa todo mundo está comprando o livro a armadura de deus e o livro a loja de deus compre abaixo de 35 compre aqui ó 35 reais livro a loja de deus eu posso me afiliar seu produto pode sim pode sim enquanto eu ganho 16.79 por venda eu também vou me ganhar eu já comprei gostei recomendo o livro a loja de deus vocês vão comprar e vão gostar e além de de comprar vocês vão ler e vão passar para pessoa o próximo e vão ganhar dinheiro também